Gênesis 37, versículo 1, que diz o título José é vendido por seus irmãos. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava ali, estava este jovem com os filhos de Bila e com filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Em Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Somente até aqui. Amém. Querido Deus, soberano e eterno, está entre nós a Tua palavra. Somos grato por este privilégio e essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Teu Filho. Te adorando, oramos, cantamos e exaltamos. Agora é o momento do Teu Espírito Santo falar conosco através dessa palavra. Te pedimos, Pai, que Tu nos oriente através do Teu Espírito, que nós possamos compreender o que Tu quer para esta noite. Somos Teus filhos, filhas, somos dependentes de Ti. E guia-nos em toda a verdade. Que a Tua palavra seja luz, lâmpada, caminho para a nossa vida. Te pedimos estas bençãos. Em nome de Jesus, o justo que vive e reina para sempre. Amém. Esta história, igreja, primeiro livro que Moisés escreve. Este livro que vai contar da existência, da afirmação, formação, da criação, de tudo que os nossos olhos podem contemplar. O início de tudo. Nós sabemos que é uma passagem muito bonita de uma história longa, e de uma promessa sobre a vida de um homem que começa com Jacó. Sabemos que aqui, por ordem natural das coisas, Jacó não seria, não teria a primogenitura, mas nós sabemos que Rubem, filho primogênito de Jacó com Leia, seria o primogênito. Mas, ao longo do tempo, Rubem, como conhecido, a voz de muitas águas, um homem que se deita com uma das concubinas de seu pai. E assim ele perde a primogenitura, e essa primogenitura passa agora para José, que é filho de Raquel. A história vai dizer para nós, igreja, que esse grande amor que Jacó, Israel, conhecido por Israel, por ser o pai de uma nação, tem um grande amor por José. Nós vamos compreender que esta palavra, igreja, vai falar de amor, vai falar de um homem que reconhece no filho a pureza e a simplicidade de coração. Nós sabemos que José, ainda muito novo, muito jovem, desperta um grande amor do seu pai para com ele. Nós sabemos que, igreja, pela sinceridade e honestidade de coração de José, existe uma promessa maravilhosa de Deus poderoso sobre a vida de José. E sobre ele, Deus exaltaria o seu nome para sempre, e ficaria marcados nos livros que Moisés escreveu para nós, os Pentateucos, os cinco primeiros livros da Bíblia que Moisés escreve, faz menção a esse nome. Não é só um nome pequeno, é um nome, com uma grande honra, um nome de uma pessoa, o mais novo da casa de Jacó, que teve bastante destaque, por ser filho de Jacó, um homem israelita, que tinha sobre ele uma promessa, igreja, de reinar sobre o Egito, não sendo egípcio, mas uma promessa de um governo poderoso, um governo de muita benção e muita riqueza, quando as outras terras, padeceriam necessidade. O homem que tinha sobre ele o dom do reconhecimento, do que Deus queria para aquele povo, interpretação de sonho, muitas qualidades, muitos dons, já pairava sobre a vida de José, com apenas 17 anos. Nós sabemos que agora o pai faz questão, de mostrar aos filhos, aos demais da casa, e todos que rodeavam, o grande amor que ele sentia, para com José. E nesse agradecimento, e nessa virtude, e nesse grande amor que ele tinha, não diferenciando dos demais, mas pela sinceridade, e comportamento de humildade, pelo comportamento de retidão, de sabedoria, e de entendimento que pairava sobre a vida de José, com essa unção, ele faz questão, e deixa florir o amor que ele tinha, pelo filho mais novo, agora primogênito. Então, o pai prepara uma túnica a ele, e essa túnica, eu posso imaginar, como diz aqui, de várias cores, mas não para diferenciá-lo, mas para homenageá-lo, pela tua lealdade e sinceridade, para com o pai, para com a mãe. Porque a Bíblia diz, a história vai dizer, que ele trazia uma fama, quando diz uma fama, não era uma acusação, não era, é simplesmente, queria se destacar, sempre perante os irmãos, não era um comportamento de, é um fofoqueiro, alguém que leva algo, para destruir, ou derrubar os irmãos, não. Mas a sinceridade, fez dele um homem diferente, com um comportamento diferente, um comportamento mais fino, um comportamento mais requintado, um comportamento santo, um comportamento sagrado, em que o pai agradara, porque ele tinha uma promessa de Deus, sobre a vida dele, e um espírito de liderança, que tomava conta da vida dele, mas não era um homem enérgico, era um homem sincero e reto, que sabia se portar, diante das dificuldades, mais para frente, eu convido a amada igreja, a conferir, esse espírito de liderança, que sabia abaixar a voz, porque o líder, teria que ser um homem respeitoso, um homem que também, daria espaço para ouvir, para depois ter uma atitude, crendo, que o que Deus tinha preparado para ele, seja o que for, Deus prepararia condições, para que ele pudesse, suportar, todas as provações, de um grande líder, igreja, a história hoje, que o Espírito Santo, trouxe a igreja, o que me chama a atenção, é a túnica, e o comportamento de José, a lealdade, e a sinceridade, nós não compreendemos, não existe nenhum estudo, dizendo, porque o motivo da túnica, e porque essas cores, de muitas cores, é dita aqui, ao longo da nossa vida, cristã, seja ela, na nossa casa, com comportamentos, que para nós, para a sociedade, é aprovada, o caráter perfeito, nós vamos adquirindo, experiência, através dos nossos sofrimentos, com coisas que nós passamos, com coisas que nós, nos desentendemos, com coisas que nós, até não suportamos, com coisas que nós, até às vezes, temos razões, de enfrentar, de decidirmos, de tomar algumas atitudes, mas nós não tomamos, e isso vai fazendo, com que nós, somos forjados, em uma luta, em uma guerra, em uma batalha, e isso vem gerando em nós, experiências, para que amanhã, o nosso comportamento, não venha denegrir, a imagem de Cristo, que está em nós, a igreja, no início desta palavra, o que o Espírito Santo, faz saber do meu coração, talvez, ninguém possa te compreender, talvez, ninguém possa saber, o que está aí dentro, talvez, ninguém possa aceitar, as tuas atitudes, como cristão, talvez, alguém queira te corromper, talvez, alguém queira te abraçar, com o prato, que não te interessa, talvez, alguém diga para você, que não vale a pena, fazer o que você está fazendo, praticar o que você está praticando, para Deus, ofertar o que você oferta a Ele, se entregar a Ele, de alma, está sofrendo, está doendo, mas está dizendo, glória a Deus, está sofrendo, está doendo, está sendo pisada, humilhada, e está dizendo, glória a Deus, está passando por provas, por privações, por situações financeiras difíceis, desentendimentos familiar, mas não abre a tua boca, para criticar, não abre a tua boca, para humilhar, não abre a tua boca, para defamar, não abre a tua boca, para pisar, não abre a tua boca, para falar mal, mas está firme, na presença de Deus, esse é o espírito de liderança, que só o espírito de Deus, dá em nós, não para ser melhor, que ninguém, não, porque é um plano de Deus, sobre a minha vida, e a sua, e a promessa de Deus, tem que cumprir, na minha vida, e na sua, essas túnicas, essa túnica, que nós acabamos de ler, para ele, tinha um significado, grande de amor, para o próprio Jacó, 17 anos, mas nós sabemos, que ele já está cansado, Jacó, velho de idade, e foi um sacrifício, para ele tecer, para ele cozer, esta túnica, e dar de presente, a mesma túnica, que foi entregue ao pai, Jacó, pouco tempo depois, banhada de sangue, de um animal, dita, com essas palavras, aqui esta túnica, do teu filho, cheia de sangue, e certo, algum animal, uma besta fera, o matou, e diz o texto, que o pai abraça, muito essa túnica, e chora, amargamente, tristeza, de uma túnica, que um dia, já foi, a marca, de um grande amor, pelo filho, agora ela simboliza, a marca, de uma grande dor, por um filho, que para ele, tinha ido, a Bíblia vai dizer, que ele já não tinha mais olhos, ele não conseguia enxergar, mas o cheiro, era de José, ou glória, a túnica, era de José, mas o coração, fez ele duvidar, daquilo, ou glória, aleluia, quantos irmãos e irmãs, que estão aqui, reunidos, hoje, em nome de Jesus, oferecendo um culto a Deus, e só Deus sabe, como você chegou aqui, ou glória, com o teu coração, amargurado, com o teu coração, atribulado, com a dor na tua alma, com dor no teu coração, sofrendo com a tua mente perturbada, e um dia, a túnica que o Pai Eterno te deu, que foi glória, o teu coração e a tua alma, contente e alegre, com muitas felicidades, o dia que você compreendeu, o que é o Evangelho, o que é a Palavra de Deus, algo que Deus preparou, para a tua vida, como benção, e hoje se tornou glória, um problema muito grande, glória, um problema extraordinariamente difícil de resolver, e você não sabe o que fazer, que caminho tomar, que atitude tomar, mas Pai, foi tu que me deu, foi tu que preparou, foi tu que me preparou, foi tu que abriu as portas, foi você que permitiu para a minha vida, e agora estou vivendo isso, igreja, saiba, que hoje, a Palavra de Deus, veio nos constranger e dizer, a tua túnica pode estar pesada, suja, com tanto sofrimento, com muitas lágrimas, com gotas de sangue, pelo teu sofrimento, pelas coisas que você vem enfrentando, pelas batalhas que você vem enfrentando, pelos desentendimentos que você vem enfrentando, mas saiba de uma coisa, hoje, o sabão do lavandeiro, limpa essa túnica, e deixa ela limpa, como fez com José, pode ser que naquele momento, já cobra salva, mas do coração dizia para ele, algo diferente, não, este não é o sangue do meu filho, este não é o sangue do meu filho, eu tenho certeza, porque Deus guardou ele, ele é o filho da promessa, ele tinha Deus no coração dele, e eu sei que Deus guardou ele, isso aqui deve estar cheirando alguma coisa errada, a palavra diz em outras traduções, que o pai não aceitava, não, isso não é do meu filho, igreja, assim a nossa vida espiritual, como uma túnica na presença de Deus, nós estamos aqui vestidos, oh, aleluia, como as vestimentas espirituais, quantos lá fora não nos conhecem, outros dizem assim, aquele é crente, mas faz isso, faz aquilo, por quê? porque todos conseguem enxergar uma vestimenta em nós, que é espiritual, e todos lá fora podem ver, bem-aventurado é aquele que é a mesma coisa aqui dentro, é a mesma coisa lá fora, quando a prova bate no nosso coração, às vezes nós trememos da base, queremos arrancar essa túnica espiritual de cristão, jogar fora e falar, não vale a pena, mas hoje a palavra te repreende, repreende a mim, repreende a você, continue vestido, não com essa roupa material, mas com a roupa espiritual que Deus fez, e cozeu com tanto sacrifício, com tanta dor, mesmo que nela tenha gotas de sangue do teu sofrimento, do meu, do nosso, dos nossos descontentamentos, mas saiba a igreja, que Deus tudo vê, e sobre os olhos dele nada está oculto, e ele fará justiça na minha vida e na tua, a mão de Deus abraçará nós essa noite, como nunca antes fez da tua vida, glória, aleluia, quanto José tem aqui, quantos José esta noite, que o pai te deu uma túnica, e alguém quer arrancar de você, quantos José que estão aqui hoje vestidos com essa túnica poderosa celestial, e o que o diabo tenta sujar de todo jeito, tenta arrancar das tuas mãos, mentiras, falsidades, quantos José estão aqui, que buscam de fato, quantos irmãos que estão aqui, que louvam de fato, irmãos que estão aqui, que louvam, que engrandeçam a Jesus, e os olhares estão sempre do nosso lado, tentando denegrir a sua imagem, tentando te arrancar da presença do Deus poderoso, tentando sujar as tuas vestes espirituais, colocar uma cor aí, que o pai não colocou, colocar uma costura, que o pai não costurou, glória, o sangue vertido do madeiro da cruz, é que fez nos entregar essa túnica perfeita, sem manchas, sem mágulas, pura, glória, mas nós vamos sofrendo, nós vamos enfrentando enfermidades, tribulações, angústias e alma, nós vem sofrendo tribulações, perseguições, guerras, batalhas, e essas túnicas vem surgindo, mas agora, no nome de Jesus Cristo, a palavra que é poderosa, começa a limpar a nossa túnica, começa a limpar a nossa veste espiritual, tem umas que doem um pouco, porque tem que esfregar um pouco mais, para arrancar alguma marca que ficou aí, alguma cicatriz, alguma ferida que ficou aí, tem outras que tem que esfregar um pouquinho mais, e tem até outras que precisam ser trocadas, no nome de Jesus agora, se você precisa que troque essa túnica, que ela seja trocada agora, glória, se você precisa de um levante da tua vida, algo diferente para tua vida, que seja mudada agora, no nome de Jesus, talvez aonde você passou, essa túnica se rasgou, essa túnica está em pedaços, só sabe como está Deus a tua vida, oh glória, mas se você crer, a obra de restauração, acontecerá na tua vida, a obra da mudança, acontecerá na tua vida, a obra da limpeza, acontecerá na tua vida, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, o pai de José, não queria acreditar naquilo, como pode? Tanto ódio, tanta raiva, tanta inveja, e você espera o quê? Daquele que está sempre pronto para nos destruir? Você espera o quê, igreja? Que alguém chegue com um sorriso, como afagos? Eu sou a muleta, quando você não puder andar, eu sou a mão, quando você não puder mais se levantar, eu sou o alimento, quando você não puder mais se alimentar, oh glória, você espera o quê, igreja? Nós esperamos só uma coisa, vida eterna, com glória no céu, e toda vez que nós não tivermos força, como você chegou aqui sem força, com vontade de largar tudo, uma mão poderosa que diz, levanta, anda, me segue, glória, aleluia, eu sei as tuas obras, eu sei que foi difícil chegar até aqui, eu sei dos teus levantes, eu sei dos teus tormentos, eu sei das tuas angústias, eu sei das tuas tribulações, eu sei que você não deve o que falam, eu sei que você não praticou outra coisa, a tua túnica está limpa, está livre, está liberta, está pura, está branca, está santa, está imaculada, no nome de Jesus, haja paz sobre a igreja, haja comunhão com o Espírito Santo, glória, aleluia, a tua veste está limpa, a tua veste está branca, a tua veste está pura, se alguém acusou, está repreendido, no nome de Jesus, essa mente vaqueciosa, que faz você pensar ao contrário, Deus te ama, e tem um projeto na tua vida, não de liderança, mas de paz, de amor, de carinho, de afeto, de compreensão, e sabedoria, hoje, Deus cuida da tua vida, e te coloca de pé, normalmente, terás uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de alegria, uma noite de felicidade, e contentamento, porque a palavra, te alcançará, esta é a palavra, para esta noite, somos gratos, por estar aqui, mais uma vez, em nome de Jesus, vamos orar, e agradecer, por esta palavra, Deus seja louvado, amém.